Vai ter gente ainda que vai pensar assim, ah não, mas o exército, o congresso bolsonarista, alguma coisa lá, não sei o que lá, vai resolver. Bem, primeiro, o congresso bolsonarista, na verdade, vamos colocar assim de maneira bem grosseira, tá? É um terço bolsonarista, que tu nem sabe se é bolsonarista de verdade, eu só tava indo no barco do mito, vamos chamar assim. Um terço de esquerda e um terço de centrão. Ah, mas o percentual não é exatamente isso. Não, não, é só pra fazer uma questão administrativa aqui. O que vai acontecer? O centrão provavelmente vai fazer o que? Vai ser pró-governo, como ele é, na conveniência. Conveniente ser pró-governo? Conveniente? É, então vamos ser pró-governo. Quando que ele é antigoverno? Quando é necessário. Não necessário quando, digamos assim, com pretextos de refino moral, justiça, não, quando é necessário pra manter os interesses do centrão. Então, eles deixam de ser pró-governo quando é conveniente ser pró-governo, né? Então, quando é necessário pra manter os interesses deles. Quando não é conveniente, né? Digamos que certos interesses aparecem. E aí, a conveniência aparece junto. Que estranho, né? Então, esperem que tu vai ter o... Tu vai ter, digamos assim, aquele negocinho que o Roberto Jefferson denunciou novamente, entendeu? O 2.0 eu tô esperando que venha. Então, o que que acontece? Não vai ter barramento legislativo pelo Congresso. E se começar a se organizar um... Bem, tu tem a cartinha judiciário pra pegar e foda-se o decoro parlamentar. E vamos colocar esse cara aqui no Chile, né? Chile em draw. Deixa ele por um tempinho ali, pra pensar no que fez. E o resto vai começar a prender, por exemplo. Então, tu vai ter uma galera direita que vai ser castrada, vai ser calada, né? Por ameaça com ameaça jurídica, vamos chamar assim. Tu vai ter uma galera de centrão que vai simplesmente se juntar com a galera de direita quando for tipo... Não, 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 calma, calma. A gente apoia socialismo com S de cifrão, né? Mas agora é socialismo com S de cifrão. Agora a gente não gosta. Agora a gente é contra. Daí vai começar a ter esse freio, digamos assim. Então, o que que acontece? Vai ser justamente o que a gente tinha na época do governo Lula, né? Só que com um pouquinho mais de diferença. Uma resistênciazinha a mais. Mas nada que não possa ser contornado. Então, ao meu ver, esse é o pior cenário. Pode piorar um pouquinho mais? Pode. Mas daí o meu plano de contingência não é... Não é ficar no Brasil, é sair daqui. Esse aqui é o cenário, digamos assim, o pior cenário suportável. Tá? Ao meu ver. O que acontece com a galera que então não se preparou, não tem como se preparar e tá a merecer? Infelizmente, não dá pra salvar todo mundo. Tá? Não vou mandar a configuração do PC. Infelizmente, não dá pra salvar todo mundo. Então, vocês têm que notar isso. Vai ter muita gente que vai começar a fazer todo aquele discurso patriota que tipo, não, você tem que se sacrificar pra salvar essa nação. Eu achei, até falei pra Sarah, eu achei que a direita, assim que o Bolsonaro perdesse, que eu falei pra ela em abril do ano retrasado, falei, eu acho que o Lula vai ganhar. Vai ser por menos de 2%. E a esquerda vai se canibalizar. E o Lula vai voltar com uma certa vingança. É isso que eu pensei. Eu errei em 3 meses, basicamente, a questão da direita se canibalizar. Eles se juntaram, foram pra porta dos quartéis, e agora tu tem uma estrutura dentro desses grupos de direita que tem, digamos assim, uma série de fake news. O pessoal dizendo que tem, basicamente, um clone do Lula porque eles pegaram uma forte, inverteram, daí o dedo que ele não tem aqui apareceu, porque a foto tá aí espelhada. É tipo, assim, ó. Olha só, esse aqui é um clone do Fowler, tá? Esse aqui é um clone do Fowler, porque o Fowler usa o cabelo repartido pro outro lado, ó. Esse aqui é o Fowler original. O outro é um clone, é um sósia. Fidel Castro tinha sósia. Logo o Fowler tem um sósia. Até a voz é igual. Até os maneirismos de linguagem, até as puxadas de S com a língua nos dentes, isso tudo é igual, né? O cara deve ter feito fonoaudiólogo pra falar errado. O pessoal também... Eu tô dizendo clone, mas é um sósia, tá? O pessoal também pega e fala que não subiu a rampa, na verdade, subiu a outro lugar, que não tinha isso, que eles estão esperando o exército se mexer, a onça tá bebendo água, tic-tac, tic-tac, só mais 72 horas, não sei o quê. E tem uma galera que tá basicamente dizendo, não, a gente tem que tomar de assalto o congresso, foda-se. Tem uma galera com essa ideia, que era ele fazer um 6 de janeiro tupiniquim, que é retardado. O que é que vai acontecer? Essa galera vai começar a se canibalizar. O que eu achava antes que ia acontecer era que a galera ia apontar um dedo na cara do outro e falar assim, ah, você não pegou e não votou no mito. E pra você não ter votado no mito, ou não ter feito mais campanha pelo mito, doado mais tempo para o mito, você permitiu que o Lula voltasse. O pessoal fez isso, fez, com quem eles vêm como isentões. Só que agora, eles estão fazendo o quê? Tem o bolsonarista e tem o patriota. O bolsonarista apoia o Bolsonaro, apoia direitos ações, mas o patriota estava de vigília na frente dos quartéis. O patriota que estava chamando todo mundo pra lá. Por que o bolsonarista não foi lá pra frente do quartel ser um patriota? E isso vai começar a ter uma cisão. Já está acontecendo. Já tem uma galera, tipo, banindo dos grupos, essas coisas. Eu fico de olho nesses grupos aí pra saber o que o pessoal está pensando. Pra eu saber quanta resistência vai ter da direita contra o PT. E basicamente vai ter muito pouca. Ao meu ver, quase nada. E a gente vai ter essa situação. A direita vai começar a se canibalizar. Vão brigar internamente, a massa geral. E qualquer um que esteja organizado, vai ser o prego que se destaca, vai levar martelada. Entendeu? Então, de maneira geral, é isso. Essas são o meu pior cenário, digamos assim. Pode ser muito pior? Pode. Ah, mas a gente vai ter uma venezuelização no Brasil. Acho que não. O motivo é que o Brasil, ele financia essas ditaduras latrino-americanas. Por meio do bem dessas coisas. Então, o grande plano, assim, por exemplo, de fazer a URSA ou essas coisas, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ter uma série de investimentos, uma tentativa de pegar cada vez mais e estabelecer repúblicas de esquerda. Republiqueta de esquerda, ou até ditadura de esquerda pela América Latina. Mas não vai ser em quatro anos que essa união vai acontecer. Vai ter certos incentivos, certos alinhamentos, talvez alguns projetos de integração financeira, mas eu não acho que venha uma moeda peso real. Por quê? Porque já é dita sobre o peso real desde que o Lula entrou, basicamente, em 2004. Ele já fala, essa merda não aconteceu. Vocês estão realmente acreditando na promessa de político? E outra, se isso acontece, vamos supor, por um momento, que é lançada uma nova moeda, o peso real, no qual o Banco Central brasileiro controla e a Argentina entra nessa união monetária com o Brasil. Cara, a Argentina vai bombar. Ah, por quê? Porque a Argentina é tributariamente superior ao que o Brasil. É melhor tu pegar e fazer negócio na Argentina de maneira geral, desde que não seja exportação de certas coisas. Tipo, certos negócios na Argentina é melhor tu fazer e tudo mais. Por quê? Os impostos são mais baixos, a burocracia é menor, as dores de cabeça são menores. Comparado ao Brasil, claro, não estou falando com o mundo inteiro. Uruguai também tem essas vantagens, se unificasse com o Uruguai. Apesar do que o divido do Uruguai ser mais alto, da Argentina ser bem mais baixo que o Brasil. Então, o que acontece? No momento que tu tiver essa união, tu vai ter uma transferência de renda gigante para o outro lado. Tu vai começar a ter os argentinos tomando vantagem em cima, porque a maior merda da economia argentina é justamente a moeda deles. Essa é a maior merda. A merda da economia brasileira não é tanto a moeda, apesar de ser uma bosta, não é um peso da vida. É justamente a nossa carga tributária, burocracia, insegurança jurídica. Então, se tu manter essas relações separadas e unificar as moedas, toda essa vantagem do câmbio vai ficar ancorada no Brasil. Então, o brasileiro vai pagar pela estabilidade do argentino. Ah, mas se daí é a ursal entrar? Não, não é. Teria que ter um governo centralizador em cima disso daí. Então, se tiver esse caso aí de moeda unitária, ainda não vai ser o grande problema, a gente simplesmente vai ter um real só que pior. E quem mora aqui perto da Argentina pode pegar e trabalhar sobre isso. Ah, mas se colocarem também junto a isso, vamos pegar governos de esquerda, então Chile, Bolívia, Equador, não, Equador não, é Venezuela, se bem que Venezuela acho que não entra tão fácil, Colômbia, essas coisas. Mesma questão. Mesma questão. Qualquer país que tenha vantagens tributárias comparativas ao Brasil vai sair melhor, porque simplesmente toda a instabilidade que tu tem daquela moeda vai ser passada para a economia brasileira. E tu vai ter uma fuga disso daí. Entendeu? É provável que haja recessão no mundo. O Brasil vai sofrer mais que os outros países da América do Sul ou do resto do mundo? Eu vejo que sim. Porque a gente vai pegar duas coisas. A gente vai pegar a recessão justamente que vai ter no mundo e a gente vai pegar a quebradeira dos maus investimentos, que é todos os investimentos que só conseguiam se manter pela isenção por corte de imposto, facilidade burocrática que o Bolsonaro criou, que ia ser destruído lá em seguida. Porque ele criou uma facilidade muito bamba, vamos chamar assim. E isso vai ser justamente usado pelo PT para arrecadar mais dinheiro, a custa da iniciativa privada. E no momento que chegar essa crise, tudo que já estava flaquito vai ficar pior. Vai cair de vez. Então eu acho que quando vir uma crise aqui, lá de fora para cá, quando a gente começa a importar a crise para cá, tudo que já era para cair vai cair tudo junto. Então vai ser uma paulada forte. Por isso que eu digo para a galera, o momento de se mudar para a fronteira, ou para fora do Brasil, nem que seja, ou fazer sobrevivencialismo, é agora. Se tu tem dinheiro para fazer isso, faça agora. Por quê? Porque lá na frente, tu não vai ter. Lá na frente, se a tua ideia é vender alguma coisa para então atuar, tipo, ah, vou vender minha casa, daí eu saio do Brasil. Mas se tiver uma crise, quem vai comprar tua casa? Tu está ancorado aqui. Entendeu? Quantos por cento você acha que o Brasil piora? Cara, eu não sei nem como colocar em percentual, mas o que eu vejo é o seguinte, a gente vai ter essa crise fodida, uma puta instabilidade jurídica, e daí a minha dúvida é, a minha dúvida é, o plano é colocar uma hora o... o Gerardo Alckmin ou manter o Lula? Essa é a minha dúvida. Porque se estabilizar demais, o pessoal pode dizer, não, não, o Lula fez um camicaz econômico, pô, muito complicado, todo mundo está vendo isso aí, pô, a gente já tirou o Bolsonaro, o Bolsonaro não vai votar, ele fugiu lá para Miami, então é assim, na hora chegou o tempo que a gente tirou o Bolsonaro, vamos ajeitar a casa. Aí talvez isso aí implique ou em colocar uma colheira no Lula e puxar, ou tirar ele, ou a galera vai falar o seguinte, não, a gente quer quebrar mesmo, a gente gosta, sei lá, a gente gosta de perder dinheiro. Pode ser que aconteça. Então a minha dúvida está mais nisso, né, porque é um dos dois cenários, para mim, para mim não interessa, né, se o Alckmin virar presidente, talvez seja um cenário mais aguado. Então, a questão que eu vejo, de maneira geral, é essa, tem certas coisas que poderiam ser pior ainda, tem, tem, poderia, digamos assim, em tese, uma venezuelização poderia ser a pior coisa que pode acontecer no Brasil, só que é muito improvável esse cenário, extremamente improvável, porque se o Brasil venezuelizar, simplesmente quebra todo o resto, entendeu? Quebra todo o resto da América Latina, então todo projeto socialista que eles estão construindo, o Foro de São Paulo há anos, anos e anos e anos, vai por terra, eles sabem disso, então o negócio não é venezuelizar o Brasil agora, não vai ser em quatro anos, fiquem calmos quanto isso, se acontecer é por acidente, tipo, se sai tudo do controle deles é por acidente, entendeu?